A CIDADE NO BRASIL 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 Mas ela fazia. Ela fazia ser parte de seus amigos. Mas ela fazia ser parte de seu pai. É isso aí. Como você pode fazer isso? Porque você pode fazer isso. Aí... Nós temos isso. Nós temos como Haluna. Nós temos que fazer isso. 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 Ela disse que clauseram sobre os Isangásmos. Eu. 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 luta ah luta a mal 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 oi mal 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 On veja O cheque é fazer! Desse que também! Desospira! Eu me escolhi! Vem! Por que você п exponentially velou? Por que vocêop Alexandre favour de Pern republicuinho? Toe foi! O que foi? O que você estáhando?! Como ele so�ope, Weil a chaîne de ela não viém. E a série de lá pan kavando! E vai Paradis! Parece melhor que a gente checa! O que é que você pouca fra Karim? ENTane? Então eu já vou de Pciu no Brasil, que a sua família vinha. Eu já vou de Pciu no Brasil, porque eu já vou de Mãe. E aí, eu já vou de Pciu no Brasil, eu já vou de Pciu no Brasil. Já vou de Pciu no Brasil. Vai de Pciu no Brasil, quando diz, eu já vou de Pciu no Brasil. Não, 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 não. É lie channel, é lie channel, é lie channel, é lie channel, é lie channel. Eu estava vivo conforme, quando saisi Algre Chance, lead na Boto, que veioAR, vai levar Rizalda. Seu tempo que eu estou a�achtet, não posso ajudar nunca, meus amigos vão Filos. eu, eu parei que eu fico. às vezes eles nos100 mil 거rique, anos menos quer basis e beneficiária. De investimento. aí você vai te dar certo? Olha como falavam. Isso é perder tudo. Isso é fruto, é fruto e isso vai ficar mais feliz. Isso aqui está vindo a minha família. Meu Deus, você vai ter fruto que a senhora do meu filho com Deus ! Meu Deus! Você quer fazer essa sugestão com sua vida? Meu Deus, meu Deus! Não, não, não! Eu não sei se você não tem medo. Eu não sei se você não tem medo! Você tá meio-sóvita com o meu filho. Você tá meio-sóvita com o meu pai? Você quer que ele venha vivre com a barriga? Eu procurar. Ela vai fazer uma barriga? Você consegue com a barriga? Então, se ele não quer que ele faça a barriga? Eu vou fazer uma barriga que ele botava. Eu vou fazer uma barriga. Você quer que ele venha mudando? Das谢谢 a todos e they puxam. Como eu disse, 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 Sejam no rio. Sejam no super TV. Sejam no TV por ele. Sejam no Trio. As pessoas voam ver o que vim. Eles estão tão острados. Não, não, não são. Sejam no supermercados. Sejam no supermercados. Sejam no supermercados. O sinto que me tira a buma. Sejam no supermercados. Sejam no supermercados. Sejam no supermercados. Sejam no supermercados. O que é isso? 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 O que é isso?